Oi gente, amigas e a Vitória e a Pianca, gente, hoje o desafio é com o prato e a farinha. E a mais velha daqui, é o botão, tinta e a farinha, olha, mas antes não, se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de noite, e ficar sozinha, então vai, 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 se inscrevemos sem parar, nós vamos brincar, então bora lá. Você está sabentinha, tá bom? Vitória, vem aqui. Olha só, coleguinhas. Isso, vai bater, mas olha só, coleguinhas do nosso canal, que assistem o nosso canal, se inscreva aí para ficar legal, certo? Certo. Tem muita gente assistindo, mas não estão se inscrevendo aí, né? Quebra a bicicleta. Então se inscreva, compartilhe para todo mundo, ative o sininho, dá o like, certo? Para ficar... Então só um segundinho que eu vou, olha só, vou fazer pergunta para vocês duas. A Maria Fernanda vai ficar no meio com um prato, dois pratos de farinha, certo? E quem responder primeiro ganhou, quem não responder, leva farinha, quem responder por último, leva farinha. Entendeu a regra do jogo? Entendi, já peguei um prato. Não, dois pratos na sua mão com a farinha, pode deixar um no chão. Não, pode deixar aqui, tem que botar. Por que, Maria Fernanda, é assim, não responder, leva farinha. E se é... Responder errado, leva a farinha, entendeu? É para ficar tudo pertinho, entendeu? Ô, Vitória, faz o favorzinho para mim. Pega aquele caderno lá. Não, vem cá, Vitória, vem cá. Isso, a Maria Fernanda pode ficar no mais alto. Fica pertinho. Olha só, eu vou ficar daqui que a câmera vai ver, certo? Primeira pergunta. Preste bem atenção. Quantos fusos horários existem na Rússia? Quatro. Errou. Marquinhos! Não, fecha aí. Pera aí, Maria Fernanda. Concentra-se, vai. Pode? Pode. Ai, estou bem aqui. Isso. Vem cá, Bianquinha, deixa eu ver. A Bianquinha, vem cá, Vitória, deixa eu te ver a câmera. Ela está linda, gente. Está linda? Uh! E aí, Bianca, você vai responder ou já vai levar de cara? Sim. Sim. Farinha. É quantos, então? Ones. O quê? Caralho, não estudamos. A gente ainda não estudou esse negócio assim. Estudamos sim. Aí. Nós estudamos. Eu já cheirei. Molhou? Não. Pega, Maria Fernanda, pega a mangueira lá. O olhinho está direito de todo mundo? Não. Então vamos continuar. Ó, próxima pergunta. Maria Fernanda, põe pouquinho, Maria Fernanda. Não, põe... Vamos, gente, vamos! Vamos! Próxima pergunta, olha para mim para vocês se concentrarem. Vamos. Qual é a flor nacional do Japão? Nossa Senhora. Esmeralda. Não. Esmeralda. Está aqui, está aqui. Maria Fernanda, devagarzinho. Foi. Vem cá, vem cá, Vitória. Deixa eu te ver, Vitória. Engoli farinha. Hã? Engoli farinha. Só para ela ali, Bianquinha. Não, aqui. Ali, pode lavar ali se quiser. Já daqui, Vitória. Bianca, pode lavar também. Não, Maria Fernanda, de leve. Não, Maria Fernanda, deixa aí que ela se lava. Só segura. Não, Maria Fernanda. A farinha, ela sai rapidinho. Está vendo? Já saiu. Bianca, isso. Lava de novo, Bianca. Isso. Aí. Vamos lá agora. Pode deixar a mangueira aí, por enquanto. Olha só, próxima pergunta. Qual que é, então? Hã? Qual que é, então? A próxima? A flor? É. Crisantemo. Crisantemo? Nunca tinha ouvido. É a Crisantemo. As duas levou farinha agora? Não, a Bianca não. Dá flor, não? Não. Não, a flor ela vai levar, não. Então, levei, não. Não. Maria, devagarzinho. Vai, Bianca. Isso. Aí, tá bom. Tá bom. Olha, próxima pergunta. Fica aqui embaixo, meninas, por favor. Tá bom. Próxima pergunta. Ó, Bianca, chega a Copacá. Quantas? Ó, essa vocês vão acertar, porque a Copa teve aqui agora. Vocês viram sobre as bandeiras, então vocês vão saber. Certo? Quantas tiras há na bandeira dos Estados Unidos? Três. Quatro. Farinha nas duas, Maria Fernandes. O quê? Como assim? Como assim? Não. Como assim? É quanto, então? Treze listas na horizontal. Entendeu? Olha só. Quantas tiras há na bandeira dos Estados Unidos? Treze. A Vitória falou três. Foi, errou por dez, né? Né? Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Próxima, Maria Fernanda. Pode lavar. Pega lá, Maria. Próxima pergunta. Ó, muito fácil, hein? Muito fácil. Qual é o animal nacional da Austrália? Gente, essa é super fácil. Cinco, quatro, três, dois, um. Gente, é muito fácil. Como assim? É muito fácil. É o da copa? É o da copa? Não. Animal da Austrália. Qual que é o animal da Austrália? É famoso. Juro que... Olha só. Aí... Gente, qual que é, meninas? O quê? Qual que é o animal da Austrália? É muito famoso. Vocês sabem. É famoso. Eu ia falar da copa, só que não é a da copa. Ah, mas qual que é? O quê? Da Austrália. Não sei. Cã... Canguru. Canguru. Vocês sabem, gente? Tô com medo. Temos com a Tia Aline. Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Sabia. Não sabia, Bianca? Pode deixar água aí. Pode deixar água aqui que vocês vão... Eu sei que vocês sabiam. Essa eu pensei que vocês não iam errar. Sinceramente. Eu não sei. Quantos dias são necessários para a Terra obitar o sol? Meu Deus. Cinco. Quatro. Três. Dois. Quarenta. Quatro. Cinquenta. Ó, isso é muito fácil. A Maria Fernanda fez a prova. Eu estudei com ela. A gente fez... Ela estudou isso pra prova. Faz assim, Maria Fernanda. Joga desse jeito que é melhor. Que aí não precisa bater o rosto. É cinquenta e o quê, então? É o quê? Quantos dias são necessários para a Terra obitar o sol? Trezentos e sessenta e cinco dias. É um ano, entendeu? Que o sol demora pra... Meu Deus. E seis horas. Sei lá, fazer o negócio e o sol rodar. Aí pode ser seis horas, cinco horas. Mas vocês também estudaram isso, tá? Não estudaram? Elas devem ter esquecido. É, não. Porque eu esqueci. Há muito tempo. Eu acho que a gente estudar no terceiro ano. Aí teve a pandemia. Tá. Então vamos lá. De onde? Última pergunta, tá? Não vou! Mas eu vou levar o outro patatão. Última pergunta. Tem nada de visão aí, né? Hã? Tem nada de visão aí, né? Não. Última pergunta. Acertem! Eu pensei que vocês iam acertar do canguru e do sol. Certo? Não. Que era fácil, tá? Mas tudo bem. Tá. Esse não é fácil. De onde é a invenção do chuveiro elétrico? Desculpa, assim. Como é? É... Dina? Como assim? Boa, Vitória. Mas não. Capão? Não. É... Não, então. Cinco! Pode ir falando, pode ir falando. Três, dois, três. Não. Pode ir. Austrália? É... Estados Unidos? Não. Acabou o tempo já. África? Não. É... Ah, não, velho. América? Não. Qual país? África. Eles viram... Brasil. O quê? Olha, é o brasileiro. Foi na década passada. Foi em 1930. Foi o Francisco Canho. Entendeu? Caraca! Mas, gente, por que que vocês... Olha o que elas fizeram no meu celular. Por quê? Por que que vocês não falaram no Brasil? Eu sou... Por que que vocês disseram no Brasil? Eu sou inteligente. Você disse que era difícil. Aí, eu achei que... Mas é difícil. Eu sei, mas acho que fosse de um lugar, tipo assim, nossa. Ah, tipo assim, eu não sabia se vocês já... Vocês já ouviram falar? Não. Então, por isso que eu falei, é essa, eu acho que elas não vão acertar, mas... A gente não acertou uma. Nenhuma. Meninas, agora, até a Maria Fernanda levou farinha, certo? Olha só. E vocês gostaram desse vídeo? Eu gostei. Muito ou pouco? Muito. Ô, Maria Fernanda. Tchau, tchau, galerinha. Compartilha para todo mundo. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.